Eu acho que tem que se unir, se mobilizar em defesa das mulheres, identificar a violência quando ela começa. É muito importante a participação da sociedade, principalmente da vítima, porque normalmente o agressor, no convívio social, ele é uma pessoa tranquila, mas é uma possessividade, uma seadona, parece, da mulher e a agressão vem por motivos banais, sem motivos, então tem que identificar, é uma doença que nós temos que banir, se necessário, com a prisão dos responsáveis. Legenda Adriana Zanotto